Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre falácias não formais. Primeiro aqui é preciso definir o que são falácias. Dentro da lógica e fora da lógica, a gente usa a palavra de maneira similar, mas não é exatamente a mesma coisa. De maneira geral, a gente costuma dizer que uma falácia é uma ideia equivocada, uma ideia falsa. Então, por exemplo, a gente pode dizer que é falaciosa a crença de que todos os políticos são honestos. Então, essa é uma visão da palavra falácia de maneira ampla. Agora, em lógica, falácia se refere a um erro argumentativo. Então, pensa assim, o objetivo de um argumento é expor as razões que sustentam a conclusão. Então, um argumento falacioso é aquele em que parece que as razões representadas sustentam a conclusão, quando na verdade não é isso que acontece. Uma outra coisa importante é dizer que uma falácia pode ocorrer de maneira proposital ou não. A pessoa pode querer utilizar uma falácia para enganar alguém, para confundir alguém. E, às vezes, as pessoas cometem falácias sem querer. Elas argumentam de maneira espontânea e elas não percebem, naquele momento, que elas estão utilizando uma falácia. Mas, nesse último caso, claro, não deixa de ser falácia só porque a pessoa não tem intenção de enganar. Mas, como eu disse no começo, aqui eu vou falar de falácias não formais. Então, existem falácias formais. Essas, especificamente, as falácias formais, são aquelas que são medidas pela estrutura, por um padrão específico. Enquanto que a falácia não formal está estruturada dentro de um conjunto de argumentação, de um conjunto de proposições em que se procura argumentar de determinada maneira. Então, não tem a ver especificamente com um padrão, que é aquela forma específica do argumento. Então, por exemplo, um exemplo de falácia formal, só para a gente conseguir, depois, distinguir uma da outra. No outro vídeo, eu já falei sobre esse tipo de erro. Eu não mencionei, naquela ocasião, que se tratava de uma falácia, mas é uma falácia formal. O nome é negação do antecedente. Então, pensa o seguinte, imagina que eu falo o seguinte. Se a felicidade for possível, então a vida faz sentido. A felicidade não é possível. Logo, a vida não faz sentido. Essa é uma falácia formal e ela se encaixa nesse modelo aqui, nesse padrão. O padrão é, se P, então Q. Não P, logo, não Q. O erro aqui, nesse tipo de argumentação, que a gente está mostrando aqui, estou mostrando para você que é uma falácia, está no fato de que o condicional é, se P, então Q. Se acontecer P, então a gente tem Q. Mas isso não autoriza a gente que, quando a gente negue o antecedente, a gente vai ter como consequência a negação do consequente. Por isso é uma falácia. É uma falácia formal. Tem a ver com a estrutura. Então, se você trocar o P e o Q aqui por outras coisas, por outros termos, que não é esse que eu botei, né? A felicidade possível, ou a vida faz sentido. Se você botar outras coisas, vai continuar sendo errado, porque é uma falácia formal. A falácia não formal, ela tem uma outra circunstância, você vai ver aqui. Então, para eu já poder ir para o exemplo, vamos fechar essa primeira parte aqui da distinção. Então, vamos entender o seguinte. A diferença entre a falácia formal e a falácia não formal está no fato de que as falácias não formais se estruturam nos argumentos, e não nos padrões de inferência. Então, se você tem um padrão de inferência, ali você tem uma falácia formal. Se você não tem esse padrão específico, você está falando de uma falácia não formal. Basicamente é isso. Então, aqui nesse primeiro vídeo, eu vou apresentar algumas falácias iniciais. Não dá para trazer tudo no mesmo vídeo, isso não vai ficar muito longo. Mas eu vou trazer algumas falácias. Acho que três aqui, três falácias. Acho que é o suficiente. Aí no outro vídeo eu trago outras. E o primeiro exemplo que eu vou mostrar para você é uma falácia chamada recurso à força. Essa falácia não se refere ao uso literal da força, assim, no sentido físico do termo. Não é essa ideia. Essa falácia, na verdade, ela ocorre sempre quando alguém apela para a força ou para a ameaça de força para provocar a aceitação de uma conclusão. Por exemplo, imagina o seguinte. Imagina que um chefe diz para os funcionários dele que aqueles que não aprovarem a proposta dele de alteração no escritório vão ter os benefícios que eles recebem no final do mês ali cortados. Então, esse é um tipo de recurso à força. Ele não está realmente obrigando alguém, mas ele está obrigando, assim, ele não está forçando a pessoa fisicamente a fazer alguma coisa, mas ele gera uma ameaça e as pessoas vão passar a concordar com ele porque elas não querem ser prejudicadas. Ou então, imagina uma outra situação. Imagina que um irmão diz para o outro o seguinte. Ele fala assim. Olha, nossa mãe falou que vai comprar para a gente um Nintendo Switch, mas só se nós dois quisermos. E aí, se você não quiser, tudo bem. Mas aí, talvez, os seus livros comecem a aparecer rasgados depois disso, né? Vai saber o que pode acontecer. Então, assim, ele lança uma ameaça, assim, no ar. Vai saber, né, o que pode acontecer, não sei. Então, é um tipo de recurso à força. Você está apelando para uma ameaça para forçar alguém a concordar com você em relação a determinadas circunstâncias. Então, esse é o primeiro tipo de falácia. Então, percebe que a falácia pode ser usada como algo planejado, mas, às vezes, também ela pode ser, como eu já falei antes, ser algo intuitivo. A pessoa não estuda, necessariamente, lógica para argumentar de maneira falaciosa. Muitas vezes, você aprende isso no cotidiano sem que você tenha que estudar. Tem pessoas que estudam isso. Especificamente, você pode estudar as falácias para aprender a argumentar de maneira enganosa. Mas você pode também estudar as falácias para aprender a se defender desse tipo de argumentação. E aqui, uma das falácias mais famosas utilizadas em argumentos é a falácia chamada argumento contra o homem. Essa falácia ocorre de duas formas. A primeira delas é quando, em vez de refutar a verdade do que se afirma, se ataca a pessoa que fez a afirmação. Por isso que é argumento contra o homem. Você deixa a discussão de lado e você ataca a pessoa. Por exemplo, alguém diz assim, não se deve confiar na filosofia de Francis Bacon, afinal ele foi demitido do cargo de chanceler por corrupção. Então, é verdade, isso realmente aconteceu, ele foi demitido por conta de corrupção, desonestidade. Mas será que por esse motivo, a gente não deve confiar na filosofia dele, no que ele escreveu sobre ciência, por exemplo? Então, esse é um tipo de argumento contra o homem. Em vez de discutir as bases da filosofia da ciência do Francis Bacon, você ataca o Francis Bacon dizendo que ele era uma pessoa corrupta e logo por isso você não deveria ler o livro dele. Talvez parte do argumento, por exemplo, que se utiliza hoje de cancelar alguém e junto com cancelar a pessoa, cancelar a obra, tem a ver um pouco com isso. Tem um argumento contra o homem, em vez de discutir as bases daquilo que de fato está discutido, está sendo discutido no argumento. Um outro modo desse argumento contra o homem ocorre quando, numa disputa, uma das pessoas alega que a outra deve aceitar a base da discussão por uma circunstância especial, que tem a ver com a pessoa mesmo. Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que alguém vai acusar um caçador de que caçar é uma coisa absurda, uma coisa terrível, você impõe sofrimento ao animal, você não deveria caçar por esporte, por diversão, você não deveria fazer isso. E aí o caçador, para revidar, ele vai dizer o seguinte, você é um hipócrita, você não caça, mas você come carne, você não deveria comer carne, então. Então, esse é um exemplo de um argumento contra o homem, porque o caçador, nesse caso, está fugindo da discussão, porque a discussão central é se a caça por esporte é correta ou não. Esse era o tema inicial. E aí ele foge disso e ele começa a atacar a conduta da pessoa que come carne. Mas não era esse o tema inicial, entendeu? Então, a pessoa, ela foge daquela discussão inicial e rebate, revida, atacando algum contexto específico do comportamento da outra pessoa. Então, no embate entre duas pessoas, você pode aplicar o argumento contra o homem também, né? No primeiro caso, era uma utilização do argumento contra o homem, mas não diretamente contra a pessoa com quem eu estou falando. E no outro exemplo é quando você está argumentando diretamente com a pessoa. E aí eu vou citar aqui um último exemplo de falácia nesse vídeo. Esse exemplo é o apelo à ignorância. Essa falácia, que é o apelo à ignorância, ocorre quando se defende que uma proposição é verdadeira, simplesmente porque ninguém pode provar que ela é falsa. Ou então o inverso. Quando alguém defende que uma proposição é falsa, porque ninguém conseguiu demonstrar que ela é verdadeira. Então, imagina o seguinte, alguém vai dizer assim, ah, fantasmas existem. Aí alguém questiona, mas por que você está dizendo que fantasmas existem? E a pessoa fala, olha, porque ninguém conseguiu provar que fantasmas não existem. Então, se ninguém provou que eles não existem, eles devem existir. Então, esse é um tipo de argumento falacioso, porque não faz sentido você utilizar esse tipo de premissa, né? De circunstância, para poder defender aquela tese que foi colocada. Não é porque alguém não provou que fantasmas não existem que eles necessariamente vão existir. É a mesma coisa, o contrário, né? Esse tipo de falácia, ela costuma ser utilizada para defender questões, todo tipo de questão sobrenatural que você imaginar, coisas que são difíceis de provar. Então, alguém pode argumentar sobre a telepatia, sobre alguma coisa que acontece na vida após a morte. Então, argumentando a favor ou contra, você pode utilizar o apelo à ignorância. Como ninguém conseguiu provar que é assim, então é de outro jeito. Então, você pode sempre utilizar isso. Mas é importante dizer que esse argumento, ele não vale no tribunal, por exemplo. Ele não vale no tribunal como falácia. Ele não é considerado uma falácia no tribunal. Porque é justo você considerar que se ninguém provou que uma pessoa é culpada, que ela seja inocente. Então, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, se ela foi acusada de um crime, mas ninguém conseguiu provas contra ela, é razoável julgar que ela é inocente. Então, isso é muito mais uma questão do ponto de vista do direito do que da organização lógica, né? Mas não é considerada uma falácia dentro do tribunal, justamente porque é uma premissa do direito considerar que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Mas, exceto esse caso, em todos os outros, o apelo à ignorância é considerado uma falácia. Utilizar do apelo à ignorância é um argumento falacioso, logo, um argumento que tende a querer enganar, se usar para enganar alguém, para confundir alguém. Bem, então é isso. Como eu falei, eu vou trazer nos outros vídeos outros exemplos de falácias. São muitos, acho que nem dá para esgotar nos vídeos que eu estou planejando, mas vou trazer alguns exemplos. E qualquer dúvida, qualquer questão que você tenha, você pode deixar para mim. E é isso. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.